Eu vou fazer o que se hoje eu tô no hype Com vida da homenagem é claro eu vou encostar Mas antes tu indo ali conduz umas ideias Que lá na minha favela foram ramelar Blindadão de fé, tô contra a maré E se eles tentarem vai voltar de ré Vai saber quem é, vai saber quem é Então para tu não, tarde a milhão E já dá uma atenção que foi salve geral Se tenta ser deflete, nós te acerta Tenta ser superman, vai passar mal Então para tu não, tarde a milhão E já dá uma atenção que foi salve geral Se tenta ser deflete, nós te acerta Tenta ser superman, vai passar mal Você fica uma louqueira, eu sei que bota na beira Gera pra acelerar Fogo no ar, se acelera a bandite Se de noite regula, saco a GLA Traje a do de Lacoste, sequência de Rony Descarrega o pente a milhão Essa filantragem que tá na maldade Prende doze na contramão Então para tu não, que é o Mike noção Vive outra vida em outro patamar Vila Lacoste, rana, evoque black Pra ficar bonito, abre o teto solar Então para tu não, que é o Mike noção Vila Lacoste, rana, evoque black Pra ficar bonito, abre o teto solar A caminhada é difícil, mas tu chega lá Logo após a tempestade vem a calmaria A favela do vencedor em minha costa Mas pra isso tu tem que tá na luta todo dia Lá no final do arco-íris, teu pote de ouro E esse já tá no pescoço porque eu fui buscar Pegue recheada de racha e quarta no bolso Só na dedeira tem o AP, valor 200k Valor 200k É o Mike Então para tu não, fui tarde a milhão E já dá uma atenção que foi salve geral Se tentar ser deflete, nós te acerta Tenta ser Superman, vai passar mal Então para tu não, fui tarde a milhão E já dá uma atenção que foi salve geral Se tentar ser deflete, nós te acerta Tenta ser Superman, vai passar mal É uma filha da puta que quer vir me atrasar Quando vem me enquadrar, já vem me perguntar O que eu faço na vida, eu só sei cantar Se eu falo, canto funk, já quer me levar Eu falo do meu dia a dia, dá o peso na polícia A realidade da vida de nós, da periferia E se a TV não mostra, o funk vai mostrar Quem era pra proteger, só vem pra atrasar Eu tô de L.A. Por ser favela, os cana querem me enquadrar Mas tá tudo em dia, então pode me revistar Não vai achar nada, então pode liberar Pode confirmar que eu tô de L.A. Por ser favela, os cana querem me enquadrar Mas tá tudo em dia, então pode me revistar Não vai achar nada, então pode liberar Pode confirmar que eu tô de L.A. Por ser favela, os cana querem me enquadrar Mas tá tudo em dia, então pode me revistar Não vai achar nada, então pode liberar E hoje nós passou No toque da nave que eles duvidou Nos traz de breque, várias partes já simpatizou Se perguntou qual foi o corre, como conquistou Nós batalhou e vários vem e vão Mas em vão, ninguém vem, tão pelas de cem Nós tá no flash, mas nós sabe bem quem é quem Nós não se apeguem pra mim status, então vamos além Vamos além Hoje nós tá debochando, assim nós já passamos com fogo Vários desacreditou, dos menor pobre louco Passes etapas, batalhas, muralhas, alveja no topo Hoje nós tá debochando, assim nós já passamos com fogo Vários desacreditou, dos menor pobre louco Passes etapas, batalhas, muralhas, alveja no topo Hoje nós tá debochando, assim nós já passamos com fogo Pra achar nada, se esquece Diretamente Restorna não para ação, é o mic no som E aí Aqui nós tá debochando, assim nós já passamos com fogo E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.